Netinho, Netinho Brito Ela me ligou chorando, querendo falar comigo Diz que está sofrendo de amor, seu coração corre perigo Ela está distante de mim, mas eu só penso nela Eu não vejo a hora, de estar nos braços dela Eu não vejo a hora, de estar nos braços dela Vem correndo, vem me ver, há tanto tempo eu te espero Nossa brincadeira de amor, é tudo que eu mais quero Vem correndo, vem me ver, há tanto tempo eu te espero Nossa brincadeira de amor, é tudo que eu mais quero Nossa brincadeira de amor, é tudo que eu mais quero Ela me ligou chorando, querendo falar comigo Diz que está sofrendo de amor, seu coração corre perigo Ela está distante de mim, mas eu só penso nela Eu não vejo a hora, de estar nos braços dela Eu não vejo a hora, de estar nos braços dela Vem correndo, vem me ver, há tanto tempo eu te espero Nossa brincadeira de amor, é tudo que eu mais quero Vem correndo, vem me ver, há tanto tempo eu te espero Nossa brincadeira de amor, é tudo que eu mais quero Nossa brincadeira de amor, é tudo que eu mais quero Nossa brincadeira de amor É tudo que eu mais quero Ontem ela me ligou Falou pra não mais procurar Falou que me ama Apesar disso tudo ela vai me deixar Falou que me adora Mas pra ficar comigo eu vou ter que mudar Hoje eu liguei pra ela Ela não me atendeu Não sei o que faço sem rumo na vida Meu Deus, quem sou eu? Não sei o que faço sem rumo na vida Meu Deus, quem sou eu? Volta amor, volta pros meus braços Serem um fracasso Sem você aqui Volta amor, volta que eu te amo Eu já tenho outros planos Se você ficar aqui Hoje eu liguei pra ela Ela não me atendeu Não sei o que faço sem rumo na vida Meu Deus, quem sou eu? Não sei o que faço sem rumo na vida Meu Deus, quem sou eu? Volta amor, volta pros meus braços Serem um fracasso Sem você aqui Volta amor, volta que eu te amo Eu já tenho outros planos Eu já tenho outros planos Se você ficar aqui Volta amor, volta pros meus braços Serem um fracasso Sem você aqui Volta amor, volta que eu te amo Eu já tenho outros planos Se você ficar aqui Beleza, mais um, bora falar de amor Até parece que seu coração É feito de pedra Como eu gostaria que seu coração Posta igual ao meu Que também sentiu Que também sentiste as mesmas emoções Que eu sempre sinto quando estou contigo Que também ficasse louca de saudade Quando estou distante Até parece que seu coração Até parece que seu coração Já me esqueceu Já faz muito tempo que você deixou De me procurar Você já não é Você já não é A mesma pessoa Você não percebe Mas você mudou Você já não ama Como aquela mesma Perdi de amor Em seu coração Em seu coração Você precisa dar um jeito Quero que você me ame Como antigamente Ter você comigo É tudo que eu mais preciso O meu paraíso O meu paraíso Só fica completo Com você presente E você Com você Paraíso E você